Eu sou um cachorrinho e vou ir agora para o balanço. Ai, ai, ai! Eu caí do balanço! Alguém me ajuda! O cachorrinho caiu do balanço! Me ajuda a levantar? Tá bom! Eu vou te ajudar, cachorrinho! Te enganei! Eu te enganei! Não caí coisa nenhuma! Ei, você contou uma mentira! Sim, eu contei uma mentira para enganar os bobos! E você é uma boba! Agora eu vou enganar outro bobo! Ei! Me ajuda! Me ajuda! Eu fiquei presa aqui em cima! Ah! Um cachorrinho! Sim! Eu sou um cachorrinho! E eu estou presa aqui! Me ajuda! Me ajuda! Tá bom, cachorrinho! Eu vou te ajudar! Hahaha! Eu te enganei! Ué! Você não estava preso, não? Não! Eu sou um cachorro inteligente e nunca fico preso! Então por que você estava pedindo pela ajuda? Eu estava pedindo ajuda porque eu queria enganar bobos igual a você! Hahaha! Agora eu tenho outro plano para enganar as pessoas! Ei! Me ajuda! Eu não sei nadar! Não sei nadar! Ah! Ai não! O cachorrinho caiu na água! E não sabe nadar! Temos que ajudar! Eu vou pular na água! Hahaha! Eu sei nadar sim! E eu enganei vocês! Por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu gosto de enganar os bobos! E agora vocês estão molhadas! Gente! Hoje vai ter prova de matemática! Xiii! Eu não estudei para a prova de matemática! Hahaha! Você vai tirar um zero! Eu tenho um plano! Ai, professor! Ai, ai, ai! O que foi, cachorrinho? Professor, eu estou com a minha cabecinha e minha barriguinha doendo! Não vou poder fazer a prova! Então você está doente, é cachorrinho? Sim! Eu estou doentinho! Posso ir embora? Tá bom! Pode ir embora! Eba! 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 Hahaha! Hahaha! Eu consigo enganar todo mundo! Olha só esse prédio! Ele é muito grande! Eu acho que eu vou subir nesse prédio! Eu vou para o telhado! Agora eu acho que eu vou subir mais alto! Agora eu acho que eu vou subir mais alto ainda! Eu vou para o telhado! Eu consegui chegar no prédio mais alto de todos! Eu vou olhar lá embaixo! Ai, gente! Eu acho que está muito alto! Ai, 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 ai! Está muito alto! Eu acho que eu não vou conseguir descer! Eu vou pedir ajuda para alguém me salvar! Oi, gente! Oi! Hoje eu vou passear com o meu unicórnio! Eu vou passear com o meu unicórnio! Eu vou passear! Ué? De onde está vindo isso? De onde está vindo isso? Aqui em cima! Olha, gente! Tem um cachorrinho em cima do prédio! Em cima do prédio! Lá em cima! Cachorrinho! O que foi? Eu estou preso aqui em cima! Você está preso aí? Eu estou! Eu não consigo descer! Ai, 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 ai! Então você quer que alguém te salva, né? Não quer que salva? Sim! Tá bom! Eu vou salvar agora o cachorrinho! Vou salvar! Pode esperar, cachorrinho, que eu vou te salvar! Parado! 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 Esse cachorro só conta mentira! Ele finge que está em apuros, mas na verdade ele só quer enganar a gente! Então quer dizer que ele é um cachorro mentiroso? É um cachorrinho mentiroso, é? Ele finge que está em apuros, conta mentira, só que na verdade ele só quer enganar? É isso mesmo, é? Sim! Ah, então eu não vou salvar o cachorrinho, não vou! É verdade, eu estou em apuros! Ah, então dessa vez é verdade, é? Sim! Ahn, você contou mentira para todo mundo e eu acho que você está contando mentira de novo, por isso eu não acredito em você e eu vou embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora todo mundo! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Você não vai enganar gente! Tchau cachorro, tchau, tchau! Vai ficar de noite, alguém me ajuda! Gente, agora eu estou em apuros de verdade, mas ninguém acredita em mim, por quê? Ai gente, ficou de noite e eu continuo aqui preso, acho que eu vou ter que dormir aqui! Gente, olha, ficou de noite! Eu acho que aquele cachorrinho mentiroso já deve ter ido embora, né? Já deve ter ido embora porque ficou de noite, né? Eu aposto que ele nem vai estar mais no prédio, não vai estar mais no prédio não, não vai estar não! Gente, olha! O cachorrinho ainda está preso lá em cima do prédio, ainda está preso! Eu acho que ele dessa vez não estava contando mentira, não é? Não estava não! Cachorrinho! Cachorrinho! Eu acho que você está preso de verdade, não é? Sim, eu estou! Ai cachorrinho, então eu acho que dessa vez nós vamos te ajudar, tá bom? E tomara que essa não seja mais uma de suas mentiras! Fica calmo cachorrinho, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando! Vai cachorrinho, sobe aqui atrás do unicórnio, vai, sobe, 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 sobe! Subiu! Agora, agora vamos descer, vamos descer, 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 desci, desci! Viu cachorrinho, viu? A gente te salvou, a gente te salvou! Mas por que vocês não me salvaram antes? Por que a gente não te salvou antes? A gente te salvou antes porque você sempre contava mentira, sempre contava mentira, aí quando você conta muita mentira, ninguém acredita mais no que você fala, aí quando você precisar de ajuda, ninguém vai te ajudar! Sim! Ah, tá bom, eu não vou contar mais mentiras! Eu acho que agora o cachorrinho mentiroso não é mais mentiroso! Subiu! Tchau! 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 Tchau!